Uou! E aí, meus loucões e louconas desse bambã? Tudo bem com vocês? Tá aparecendo, tem que... Nenhuma pessoa gravar junto hoje. Olha, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é vídeo novo todo santo dia. Lembrando que você é o maior youtuber do Brasil pra mim. Se inscreva, deixa o seu like. Já aproveita essa deixa que eu também sou marqueteiro? Ah, mano... Gravamos o primeiro vídeo, que foi o desafio da... Qual o desafio? Era esse desafio aí. É o desafio do mutante, eu quero você, irmão. Você não dá a tortada na cara dos outros? Era zoeira, era zoeira. Era o caralho, rei. Hora do show, porra. Você sabe que minha vida tá mudando, né? Eu quero que o Gael tenha uma força que eu não tenho. Mas você tem força? Eu não sei. Mas quem a gente vai ver aqui, bamba, são as crianças mais fortes do mundo, pra eu ter aqui a projeção do que o Gael pode virar até os 6 anos de idade, ou até os 10, enfim. São as crianças superhumanas. Você vê as 10 melhores pessoas do mundo. Você não quiser colocar seu filho entre os 10 melhores do mundo. Seu filho vai te bater, tá? Eu não entendo essa história, mas tudo bem, vamos lá. Vamos surpreender Kleber Bambu. Uou! Lion Rockstra. Posso te falar o que eu tô achando desse moleque? O quê? Ele é russo, esse moleque, eu tô achando. Quantos anos você acha que ele tem? Esse menino deve ter 13. É 13! Quando a criança malha, a pergunta é pra você que é... Maroveira, né, Diana? Falam que atrofia os músculos e ela não cresce mais, é verdade? Eu acho que muito cedo, sim. Eu não sei quantos anos ele tem, mas eu creio que uma criança de 8, 9, 10 anos, assim, se começar a treinar pesado, atrofia. Mas tá no shape, assim, você tira a camisa. Esse moleque aí tá mais galã que muitos aqui estão se achando, viu? Que isso, velho? Quantos anos ele tem? A gente vai ter que pegar uma latinha de refrigerante, aquela... O que ele tá mandando aqui? Um frangão, mano. É isso que é bom. O metabolismo rápido, o cara tá mandando frango frito. É muito rápido, é. É o mesmo, moleque? É o mesmo, moleque. Ele é russo, eu tenho certeza. Eu tenho uma vantagem aí, porque eu posso passar pro Gael. Minha família tem que ser nessa russa. Eu vou passar sangue russo ali. Vai passar. Sangue russo. Esse moleque, eu sou fã dele no Instagram. O Arati Rosseni. Caraca, que nome. Esse aqui é absurdo. Ele joga futebol, ele faz tudo. Ele nasceu no dia 30 de setembro de 2013. Comecei com 17 anos, né? E você era magrinho. Era magrinho, é 17 anos. Você começa com 5. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que ele vai crescer normal ou não? O que você acha? Eu acho que vai ficar num tamanho menorzinho. Vai, velho. Porque já tá atrofiadinho. É bom que cabe na bolsa, né? Isso é quando ele tinha 3 anos? Não, esse daí eu já vi. Já viu? Tirou ontem daí já. Olha lá. Olha. Olha, velho. O moleque é miserável. Entendeu? Ele vai de todo. Miserável. Desgraçado. Miserável. Olha os gominhos. Tudo certinho. Olha. Não, eu gostei dele. Vamos adotar. Eu vou te falar que vai pular pra fila da frente. Você sentiu? Olha, em oitavo lugar. Caraca. As costas do moleque. Animal. A criança do exército. Ele é conhecido como a criança do exército. Um apelido que ganhou após suas rotinas de exercício terem sido postadas no YouTube. E ele começou a vender DVDs desse tema. Ah, vamos ver aqui o DVD dele. Olha o DVD dele. Ah, ele é mais compridinho, né? Ele é alto esse daí, né? Olha, é tipo um DVD de exercício mesmo. Eu vou comprar os DVDs dele pro cara. Olha, tem um fone aqui. Ele tem... Acho que esse tem uns 12 e 13, não? 12 e 13. Olha aqui, ó. Com um fonezinho na bolha. 12 e 13, é. Bom, ele é um professor. Chamou a atenção porque é um mini professor. Mas seu filho vai conseguir. Vai conseguir. Esse daí eu acho que seu filho vai conseguir. Menos não. Nossa, esse aqui é o Schwarzenegger. Olha o nome dele. Jake Schleszlager. Como que é? Jake Schleszlager. Não, você não falou certo. Você quer teitar? Quer teitar? Não, eu não vou tentar. Tenta, tenta. Jake Schleszlager. O Jota. O Jota. O Jota. Aqui ele tá dando barro. Não, aqui. O Jota, ele é um filho de um ex-fisiculturista. E já a genética foi... Quando ele tinha 14, ele entrou em um concordo. Onde ele executou supino de 92,9 quilos. E fez agachamento com 102 quilos. Enquanto ele tava pesando 53. Pé, que... Nossa. Não, aí ele tirou onda mesmo. Porque, ó. Só fazer proporcional. Se ele pesar 100 quilos, que eu peso 105, ele já faz supino com 180. Se for dobrar o peso, porque ele faz com 92 o supino. Ele consegue... Ele tem exato. Mas ele tá absurdo. Ele tá absurdo. Tira o chapéu. Eu vou tirar o gol aqui, que daí o cabelo dá até uma loucura. Pra você. Um supino com 93 quilos? Com 53. Absurdo. Absurdo. Deve ser russo. De onde ele é mesmo? Deve ser russo. Eu não quis nem ler, mas todo mundo é russo. Pra mim, a maioria os russo são fortes, né? Olha. Ó. 13 anos de idade, mano. 13 anos. Em sexto lugar, a gente tem o Cosmo Taylor. Nacionalidade, quer chutar antes? A nacionalidade deve ser russo também. Cosmos treina desde os 11 anos. Começou um pouco mais tarde do que os prodígios. E é fisiculturista junto ao seu pai. A cintura dele é larga. Não é encaixada. Como que é esses lugares? Você passa óleo pro corpo? Passa óleo, faz o coisa. Mas a cintura dele é larga. Olha, tem todo um lance. É, o shape dele não é tão bom. Não. O Bambam bateu o artelo. Esse moleque tem problema. O Cosmo. Ele tem problema. Por quê? Olha lá, ele tá todo tremendo. Parece um roubo. Tá todo esquisito. O roubo. Olha lá, ele tem problema. Ele tem problema. Pode depois você botar um tassinho no outro se apresentando. Não é o padrão esse? Esse moleque aí não foi aprovado. Quinto lugar, Kyle. Kyle, fala ali. Vamos chamar de Kyle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você estudou esses nomes pra apresentar pra mim aqui? Será? Nem eu tô achando que tá falando certo, nem eu sei. Ele levantou 139 quilos com 22 pedras somadas. Porra, não é que é forte. Mas ele tá comendo muito lanchinho, né? Olha ele aí, mas tem uns pernão. Não, não, o moleque é grande, é discutível. Força bruta é absurda. As pernas dessas com 12 anos de idade. 12 anos de idade, olha lá. O que que é isso? Ah, tanto de peso. Você faz assim? Não tem a perna? Mas é forte. Aí já tá gordinho, já tá comendo lanche. E já tá fora do padrão dos amigos dele. Os amigos dele é tudo no tamanho, ele já tá com o tamanho dos caras de 30. Exato. A Varya Okulova. Eles são halterofilistas, os pais dela. Aos 14 anos de idade, ela era capaz de levantar 299 quilos. Impossível isso? É, vocês tão falando aí, né? Se ela tá no top 10 do mundo. Olha. Porra, ela já foi porra. Olha, nessa meu braço já teria quebrado já. Era a fratura exposta. Fratura exposta. Olha, olha. Olha aqui a jogadinha. É. Ali tem, quer ver? Ali deve ter o quê? 50 quilos ali, digamos. 50, 50. 120 quilos. 120 quilos brincando. Ali não foi 120 não. Ali devia ter uns 60. 20 cada lado, mas dá barra de 20. Richard Sandrack. Ah, eu sou sou fã desse moleque aí. Quem que é o Richard Sandrack? Você conhece? Você conhece? Segue no Instagram. Ele cresceu, esse moleque tá maior já. Eu fiquei sabendo que ele tá já com 20 pontos anos e ele não tá com esse shape mais. Ele não tá com esse shape. Sério mesmo? Você quer ver ele hoje em dia? Esse moleque é novinho, ele era sinistro aí. Ele é... Não, eu vou te... No final do vídeo eu vou colocar como ele tá hoje em dia pra você se surpreender. Ó, ele é da Ucrânia, mas a gente pode falar que ele é russo também, né? Vamos jogar, a gente muda a nacionalidade porque é todo mundo russo. E ele é considerado por muitas pessoas o garoto original mais forte. Quando ele tinha 6 anos de idade, ele podia fazer supino com 81,6 quilos. É muita coisa? É muito peso. Olha lá. Não, esse moleque é sinistro, esse moleque é sofadeiro. Ele é absurdo, ele é absurdo. Não sei o que você falou, que ele mudou agora. Agora eu tô ficando curioso. Mudou, mudou. Você vai ver. No final do vídeo vocês vão ver como ele ficou. Ele virou outra coisa. Não, esse é o top 1 por enquanto, tá? Ele é o top 1? Por enquanto é. Mas depois que você vê ele atualmente, você vai continuar mantendo o primeiro. A gente tá nos top 3, você colocou ele em terceiro. Então o Richard Sandrak, na sua opinião, é o que o Gael tem que se espelhar. Exato. Pronto, Richard Sandrak. Vamos para os últimos dois. Até o que eu vi aí, né? Dylan e Jessica Best. Olha, ele rotineiramente, ele faz levantamento terra de 58 quilos. E quando perguntam sobre isso, ele fala, o exercício é como se fosse meu café pela manhã. Ah, deve ter visto o filme do Arnold Schwarzenegger. Essa frase eu duvido que saiu, Dando. Ah, do Paira, sabe? Ah, moleque, é miserável. Gostei desse. Gostei. O braço dele é... Olha lá o braço. É, gostei. Olha o braço. Não é tão forte. Não, não é tão forte. Ele tem uma força interna, acho. A energia que... Mas dá pra ver que é a cara dele que tem vontade das coisas. É russo. Primeiro lugar da nossa lista, Juliano e Cláudio Stroh. Ô, Gael, aqui, ó. Ah, é, ó, ele. Levantando o irmão, ó. É. Lógico. Com essa minha genética, Gael, não crie muitas expectativas pro meu filho. É, o Gael, a genética tem que vir da mulher, porque se vir a do pai, tá roubado. Meu Deus. Olha! Vamos ver. O que ele tá fazendo aqui, mano? Nossa, olha, é selvagem. Psicopata, moleque. É, é. Não, seu filho não pode ser assim. Não, não, não. Se eu vou ter medo do meu filho, pelo cara, se meu filho chegar... Porra, mas seu filho chegar assim aqui. Olha, olha. Olha, tirando as correntes. Se o Gael aparece aqui assim, eu fico com medo. Nossa! Molequinha sinistro, velho. É, esse molequinha. Olha, olha. Acho que no geral ele foi o campeão. É o primeiro lugar pra você? É, é o primeiro lugar. Ele é o primeiro lugar da lista. Olha, olha, olha. Não, não. Isso é mentira. Ele não fez nem sozinho, não, velho. Que isso, cara? Que isso, velho? Eu não tinha visto esse vídeo, não. Eu acho que eu nunca... Parece que tem uma linha ali amarrando a perna dele, cara. Eu não imaginei que eu ia me impressionar tanto nesse vídeo. Não, absurdo, velho. Eu não imaginei que eu ia impressionar Kleber Bambam aqui no vídeo também. Eu achei que você não ia se impressionar com nenhum. Não, não. Eu ia impressionar sim, cara. Que isso, absurdo, ó. E para, cara. Já deu. Eu já fiz a série. Chega. Tirou onda, velho. Olha, não para, mano, do moleque, velho. O Juliano, então, para você, é o top 1 da lista que a gente fez o react. E o top 1 que o Gael tem que mirar. Sim, fato. Mas agora, antes, era o Richard para você, né? Top 2 esse. Esse é Richard Sandrak, então. Mentira, velho. Ô, filhão, está derrotado, pai. Meu Deus do céu. O que ele fez na vida? Olha lá. Então, esse é meu medo. Na infância, é um mutante, é fora do padrão. Mas aí, quando cresce... Não, não pode. Mas ali, sabe qual é o problema? Ali é o pai que não acompanhou, eu acho. O pai deixou... Mas olha a matéria. Little Hercules is now chubby and hates his father. What a surprise. O pai insistiu tanto que ele malhasse que ele odeia o pai. Porque, ó, o pequeno Hercules agora está gordinho e odeia o pai dele. Olha que surpresa. Ou seja, o pai dele obrigava ele a malhar. E aí, ele criou um ódio pela malhação e ficou do jeito que ele está agora. Tamo junto. Obrigado por ter vindo. Galera, se inscrevam aí no canal, ativem o sininho. Beijo, Gael, que a gente vai assistir esse vídeo junto daqui há seis anos. Deixem muito like, se inscrevam no canal. Se inscrevam no canal do Bambam. Tá aqui a plaquinha. Plaquinha, por favor. Só pra finalizar, né? Pra gente bater um milhão. E dizer pra você um abraço pro seu filho, que ele deve estar vendo esse vídeo aqui, que ele está crescendo. Dizer pra você e sua esposa também, parabéns aí. E que seu filho esteja muito feliz agora vendo esse vídeo. Porra. Beijo, galera. Nós, tamo junto. Vai, dá um soco ali na galera, dá um soco.